E aí, tá precisando de dinheiro? Você já não sabe mais o que fazer? Está com muitas dívidas? Pois é, tá precisando daquela grana pra fazer aquela reforma em casa, ampliar, construir aí a sua edícula, a sua kitnet, ou aquele ponto comercial, ou mesmo pra fazer aquele tão sonhado tratamento dentário, ou aquela cirurgia, ou mesmo aquele tão sonhado procedimento estético. Pois é, tem um jeito honesto, fácil, prático e muito rápido. É muito simples. Eu não sei se você já ouviu falar, se você conhece, a modalidade Saque Aniversário do FGTS. Se você ainda não conhece, então eu quero te fazer um convite. Clique no link, no link que vai aparecer aqui na barra de comentários, ou então na descrição deste vídeo. Ou ligue para este telefone que está aparecendo aqui no vídeo. E aí, você vai entrar em contato com a Novo Horizonte, promotora de crédito. A Novo Horizonte vai te ajudar a sacar o seu FGTS em qualquer lugar do Brasil. O seu dinheiro tá lá parado no FGTS e você precisando. E esqueça essa história. Receba hoje mesmo. Você que é trabalhador, ou está desempregado, ou mesmo perto de se aposentar, pode sacar hoje mesmo. Com várias taxas, compensa muito mais antecipar o FGTS. E o melhor, não precisa nem pegar fila em banco. Você pode fazer no conforto da sua casa mesmo. Clique no link que está aparecendo na descrição deste vídeo, ou mesmo na barra de comentários. Se preferir, ligue para 48 99865 9295. E diga que você ficou sabendo da Novo Horizonte, aqui pelo canal Augusto Rocha.